Eu vou ao vivo agora, a Jéssica Oliveira tá aqui, tá ao vivo. Senhoras e senhores, cadê a Jéssica? Um homem foi preso ao invadir a delegacia pra cometer um furto. Esse bicho é doido. Ei, esse bicho tá, tá, esse bicho é doido? Eu vou perguntar a vocês, esse cadê normal? É normal, esse não é normal. Como seria assim o normal? Normal, rapaz, normal, normal, normal. É normal. O caba desse é normal. Normal. Normal, eu tô falando normal, rapaz. Normal, normal, normal. Normal, normal. É normal. Ele entrou na delegacia. Não é normal, esse bicho é doido. Jéssica Oliveira. Jéssica Oliveira. Obrigado, Jéssica Oliveira. O caba é doido mesmo. O caba assaltou uma delegacia. É normal. Esse cara é normal. Eu tô falando normal, normal. É normal, 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 normal. Normal, normal. Como seria normal pro senhor? Normal, rapaz, normal é normal. Normal, normal, normal. É normal. Não, realmente ele não é normal. Normal, normal não. É não, é não, é não. Não, esse bicho é doido. Ele é doido. O caba assaltou uma delegacia. Ué, 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 ué. Ué, ué. Ué, 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 ué. E camuflado, ué. Ele ia correr pra selva, viu? Ele ia correr pra selva. Caba, senhor. Tem que levar pra hospício um caba desse. Não é nem, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.